O Royale do Mundo Tânato é geralmente descrito, isso quando é descrito, tendo a forma de um homem jovem com um par de asas em suas costas. Essas asas costumam ser representadas na cor preta. Ele também tem um coração de ferro e entranhas de bronze. O deus tem sua origem na mitologia grega, onde é considerado o deus e a personificação da morte, geralmente da morte pacífica, aquela que vem com a idade. Seria filho de Nix, a noite, e Erebo, a escuridão, ou não teria pai e seria filho apenas de Nix. Também teriam alguns irmãos, algo em torno de 10. Dependendo do idioma, o seu nome sofre algumas alterações, podendo ser Tânato em português, Tânatos em latim ou Tânatos em grego. Que geralmente é traduzido como morte, mas também pode ser traduzido como o ato de morrer, ou o verbo morrer. Em meus romanos, ele pode ser chamado de Leto ou Mors. E em geral, estes nomes recebem o mesmo significado. Como eu já falei no vídeo sobre Hades, link na descrição, o deus do submundo não era o responsável por tirar a vida dos seres humanos, ou de qualquer outra criatura, mas sim, de julgá-los após a morte. O papel de tirar a vida, ou ceifar as almas dos mortos, era a função de Tânatos e das Keres. Tânato, como eu já disse antes, era o responsável por levar as almas àqueles que morrem de forma pacífica, geralmente por velhice. Já as Keres, costumavam rondar os campos de batalha, e levar as almas àqueles que morrem de forma violenta, ou antes da hora. A função de Tânato, já foi confundida com a do deus Hermes, que também poderia ser o responsável por levar as almas até o Hades. Uma curiosidade interessante sobre Tânato, é de que ele seria o irmão gêmeo de Hypno, o deus grego do sono, e pai de Morpheu, que nós já falamos em um vídeo, link também na descrição. Os poderes e habilidades do deus morte, não costumam ser descritos, mas o que se pode deduzir, ele seria imortal, claro. E também poderia se locomover muito rápido, provavelmente usando seu par de asas. Em uma história, Heracles teria supostamente o estrangulado, e dessa forma, obrigado a reviver a esposa do rei Midas. Então talvez, seja realmente possível que o próprio deus, e a personificação da morte, possa ter seu fim por meio de assassinato. Como eu falei, o deus não costumava ter uma forma física, ele era considerado uma força da natureza. E esse é o legado de um deus. Boa noite, sinistros! Muito obrigado a todos por assistirem o vídeo. Não se esqueça de deixar o seu gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal e de comentar. Eu sou o errado, e esse é o erro do mundo. Adeus. E aí E aí E aí E aí Tchau.